Fala aí galerinha do Unbox Bazuca, também para mais um unboxing do canal, essa encomenda aqui que é um tablet PC, um kubemix plus, que é um tablet 2 em 1, ele funciona tanto como tablet, também funciona como um teclado, funcionando como um notebook, vamos dizer assim. Essa encomenda aqui eu pedi pelo método de envio registrado, que é um método normal registrado, e demorou bastante tempo que eu pedi final de ano, então esses métodos de envio registrados estão demorando muito tempo para chegar nesse final de ano. Está demorando mais ou menos um mês para chegar no Brasil, e depois que chega no Brasil, está demorando cerca de dois meses mais ou menos para fazer a entrega. Então, ou seja, totalizando em quase três meses para entregar esses produtos, geralmente, que foi o que demorou mais ou menos, que demorou cerca de três meses para esse produto chegar. Como vocês podem ver aqui, o produto vem bem embalado, o pacote é bem grande, deve ter cerca de cinquenta centímetros, mais ou menos aqui, de comprimento, e uns trinta, e mesmo assim, esse pacote grande com um tablet não foi taxado. E foi por isso mesmo que demorou, porque como era uma encomenda normal registrada, ele tem aquela entrega em quarenta dias úteis do correio, e eles, inclusive, usaram todos os dias possíveis, entregaram no último dia útil do prazo deles. Entendeu? Mas vamos lá. Aqui está a caixa, essa aqui é a caixa original, é a caixa original do produto. Original Pack, Chip. Vamos abrir aqui, esse tablet, inclusive, aqui eu já abri ele já, já fiz uma pré-configuração, ok? Falar um pouquinho do tablet para vocês, enquanto eu vou abrindo aqui as coisinhas, os acessórios, aqui a caixinha dos acessórios. O que acontece? Esse tablet, ele é um tablet com o Windows 10, tá ok? Ele vem com o Windows 10 original, ele vem na versão em inglês, só que aí é só você instalar um pacote de linguagens, ok? Você instala um pacote de linguagens na língua portuguesa, se você preferir, e fica tudo certo. Aí é como se fosse um Windows português, ok? Falar um pouco das especificações técnicas. Ele é um, ele tem, ele como processador dele, é um Intel Cadillac, ok? É, ou seja, da sétima geração, Core M3 7Y30. Ele é dual-core. Aqui, ó, dentro dessa caixinha aqui, ó, tem aqui os manuais, etc. Aqui vem o carregador, que é um plug diferente, que é um plug, eu não sei qual o plug é esse, mas é o plug de carregamento dele. Aqui vem um cabo OTG, né, porque ele também possui o USB 3.0, o OTG. Então tem uma entradinha dessa lá que eu vou mostrar pra vocês, e aqui tá a entrada USB 3.0, ok? Vamos deixar aqui os acessórios um pouquinho de lado. Para continuar as nombradas. Falando mais um pouco, né, eu já falei do processador, agora falar um pouquinho dele, né? A tela dele é uma tela de 10.6 polegadas, tá ok? É uma tela com tecnologia IPS, é, ou seja, é uma tela relativamente boa, ok? Aqui ele vem com a película, no caso eu já tirei ela, como eu disse, por isso que tá aqui um pouco, um pouco avariada, né? A película, mas eu já tirei ela, já recoloquei. Ele vem com a película, essa película externa, e também vem com a película interna também. Então não precisa se preocupar muito. Ele tem uma película aqui, não dá pra vocês verem direitinho, mas tem uma película aqui, interna ainda. Atrás também vem com outra película, ok? Continuando então, falando das especificações técnicas. Ele, além do processador de sétima geração, ele ainda possui também um de armazenamento de 128 GB SSD. Isso é muito importante, que faz ele ser muito rápido. Aqui pra vocês verem, ó. Apertei o botão de ligar, olha pra vocês verem como é que ele liga bem, ele liga bem rápido. Bastante rápido. Ó, já tá, já ligou praticamente. Agora é só pôr a senha aqui, e pronto. Beleza. Então como eu tava falando, ele tem 128 GB de HD, né? No caso SD. Desses 128, são 118 GB disponíveis pro usuário. Ou seja, é bastante coisa disponível pro usuário. Além disso, ele possui, ele possui 4 GB de memória RAM, tá ok? Isso é muito bom. 4 GB de memória RAM, tá ok? Olha aqui as especificações dele. 4 GB de memória RAM, o processador M3 7Y30, né? No caso ele é dual-core. Tá ok? A bateria dele, segundo a fabricante, dura cerca de 4 horas de video play. No caso, o caso seria o quê? Assistindo um vídeo, alguma coisa assim. Mas pra navegação, eu acho que dura bem mais do que isso. Eu acho bem mais de 6 horas, tá ok? Se você tiver fazendo uma navegação normal e tal, tranquilo. Além disso, ele ainda tem a tecnologia de Wi-Fi dual-band, né? Que no caso funciona tanto a 2.4 GHz quanto a 5 GHz. Isso é muito bom, né? Porque hoje em dia tem essas duas bandas de Wi-Fi. Ele tem o Bluetooth 4.0, né? Não é o Bluetooth mais atual, mas é um Bluetooth bom, com bastante economia de energia. Tá ok? Além disso, ele tem a câmera frontal de 2.0 megapixels e a câmera traseira de 5 megapixels. Tá ok? São câmeras razoáveis, tá ok? É bem básico mesmo as câmeras deles. Não vai fazer muito, não espere uma câmera top de linha não, tá ok? Aqui como vocês podem ver, eu já fiz algumas configurações nele aqui. Ele vem, no caso, em inglês, né? Eu baixei o pacote de idiomas, né? Para o português. É lá, ele vem o inglês. Aí eu já baixei o pacote, já baixei aqui, por exemplo, os aplicativos que eu uso mais. Tá ok? Vamos aqui mostrar para vocês um pouquinho da velocidade dele, ok? Aqui, ó. Fazer uma conectada, conectada, conectar aqui, né? Vamos lá. Para vocês verem como é que ele é bem rápido. Já abriu o Chrome. Vou entrar aqui no YouTube aqui para ver algumas coisas. Olha aí para você ver, ó. Tem bastante coisa aqui. Olha aí a velocidade dele. E ele funciona tranquilamente. Funciona. Olha, você vê, ó. Vou passar bem rapidinho aqui. Para não ter problema. Se botar no free screen também, funciona normalmente. Tá ok? É, ó. Tá rodando o vídeo é porque ele tá falando, em vez de fazer as coisas. Deixa eu ver se eu acho um vídeo melhor para vocês aqui, para vocês visualizarem melhor. Mas ele roda tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha aí para vocês ele, ó. Olha lá, ó. No caso aqui a resolução dele tá na resolução baixa, mas você pode colocar aqui tranquilamente na resolução alta lá. Que ele aguenta tranquilo, o vídeo carrega normalmente e a tela é bastante boa, ok? Olha lá, tranquilo. Sem travamento nenhum, você pode minimizar, tranquilo. Aqui dá entrada no site da Globo.com. Fazer o carregamento aí, ó. Bem fluido mesmo, bem tranquilo. Tá ok? Tá no site da GearBest aqui, para vocês verem também como é fluido o tablet para navegação. Aí, ó. Já carregou. Bem tranquilo. É, mostrar aqui agora a parte de navegação dentro do Explorer. Olha aí para você ver como é que ele abre bem rápido as pastas, olha. Bem tranquilo, tá ok? Ele tem um sensor de tonte muito bom. No caso aqui, ó. Ele tem todos os movimentos, né? Todas aquelas teclas de pinça, essas coisinhas com dois dedos, com três, dois dedos, três dedos, acho que é botão direito. Tem todas essas coisas. E aqui, ó. Vamos falar agora um pouquinho da estrutura dele. Aqui tem um botão tonte. Um tonte escuro. É, não sei o botão tonte que fala, né? É... Você aperta aqui, ele vai abrir o menu iniciar. Aí, ó. Abriu o menu iniciar. Beleza? Ou seja, é um botão tonte screen. Vamos falar aqui agora das partes externas dele. Aqui embaixo, começando aqui por baixo aqui, ó. Ele tem entrada magnética do teclado dele, entendeu? Aqui são duas presilhas e aqui a entrada magnética. Ou seja, você só conecta ele no teclado. E você pode plugar, funcionar normalmente, porque ele funciona como um notebook. Ok? Mais pra lá frente, eu vou linkar um vídeo aí pra vocês. Pra vocês verem como é que funciona com o teclado. Ok? Aqui, ó. Nessa parte esquerda aqui. Temos aqui, ó. Uma entrada de fone, né? De fone de ouvido. No caso, não sei se é headset, né? Provavelmente deve ser headset. Ou seja, aquela entrada de três pinos. Aqui do lado tem a entrada do cartão de memória. Tá ok? Aqui já tem uma entrada Type-C. Que é aquela entrada depois da Mini USB. Tá ok? E aqui tem a entrada do cabo OTG. Que é aquele cabo que veio com ele. No caso é 3.0. Tá ok? E aqui vem o plug de carregamento dele. Tá ok? Aqui em cima, na parte de cima, temos o botão de reset dele. Tá ok? Aqui tem o botão de power. Aqui o volume mais, o volume menos. Tá ok? Aqui, ó. Não dá pra ver agora, mas ele tem um ledzinho. Que em vermelho. Que indica se o tablet está carregando. Tá ok? Indica essas coisas. Virando aqui a tela aqui, ó. Temos aqui os dois alto-falantes. Ok? No caso ele é estéreo. Só que os dois alto-falantes são do mesmo lado. Então não dá aquele senso de direção. Ok? Continuando aqui, então. Falando mais um pouquinho aqui. Ele, esse tablet, ainda tem o suporte pra tecnologia, o álcool. Entendeu? Que é aquela tecnologia das canetas que tem sensor de pressão. Entendeu? Depois eu vou trazer pro canal e vou ver se eu compro uma. Pra fazer um teste pra vocês verem como é que funciona. Tá ok? Mas fora isso, o tablet, ele é muito bom. Os prós deles, com certeza, são bem superiores aos contas. Tá ok? O que que acontece? Ele tem um ótimo processador com a placa de vídeo integrada que dá pra você rodar alguns jogos. Na resolução mínima, por exemplo. Dá pra você rodar, por exemplo, um CSGO, um LOL, por exemplo, se você quiser jogar. Até um Dota eu acho que dá pra você rodar, entendeu? Nas resoluções baixas. Não é um tablet, tipo assim, pra game, game, game mesmo. Mas você consegue rodar. Tá ok? Vamos lá. Além disso, ele tem ainda o SSD, que é muito bom. E 128GB é bem razoável, né? Caso você queira mais do que isso, é você comprar um HD externo, tá ok? Que você consegue aí tranquilamente guardar suas coisas e instalar os programas aí que você mais utiliza. Tá ok? Sem problema nenhum. Agora falando um pouco dos contras dele, né? Que eu percebi, assim, que são mais notáveis. O que que acontece? Ele, como não tem nenhuma saída de ar, ele esquenta bastante. Principalmente aqui, ó. Na parte onde que fica o processador. Porque ele dissipa o calor, né? Pelo contato. Então, deve ter um dissipador aqui. Que ele vai dissipando calor. E ele transfere o calor todo pra cá. Pra não ficar tudo sobrecarregado de calor. O superaquecido, o processador. Então, ele esquenta bastante aqui. Além disso, ele é um pouco pesado. Então, pra você ficar aqui segurando ele, mexendo, assim, pode dar um cansaço. Se não tiver um apoio de braço. No caso aqui, eu tô apanhando o braço, então é tranquilo. Mas agora, se você ficar aqui, ó. Segurando, levantando. É um pouco pesado. Tá ok? Mas fora isso, é bem tranquilo. Um tablet muito bom, com custo-benefício, né? Acho que um tablet, assim, pra quem tá querendo um tablet dois em um, assim, pra essas coisas. Inclusive, ele consegue rodar programas como Photoshop, AutoCAD, tranquilamente. Eu acho que até editor de vídeo, ele consegue rodar. Eu vou fazer um teste depois. Qualquer coisa, eu posso ir num próximo vídeo. Tá ok? Mas é um tablet muito bom. Com certeza, vale a pena. Se você estiver interessado aí, vocês podem ir deixar nos comentários aí. Que eu tento conseguir algum cupom pra vocês na GearBest, tá ok? A gente tenta fazer... Tô com uma parceria lá, né? Do GearBest lá. Então, às vezes, eu consigo fazer... Eu consigo um cupom de desconto pra vocês. Vocês tentam aí entrar em contato aí, que eu dou uma olhadinha pra vocês. Tá ok? Valeu, galerinha. Se inscreve aí no canal, quem ainda não inscreveu. Curta aí o vídeo aí. E eu vou deixar linkado pra vocês aí o vídeo. Com... Desse tablet com teclado, né? Eu vou fazer separado, porque esse vídeo já tá um pouco longo já. Aí eu vou fazer um vídeo separado pra quem quiser ver como que ele funciona com o teclado. Tá ok, galerinha? Valeu, obrigado.